Olá, a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2018 o número de policiais assassinados foi de 343 entre militares e civis. E um dado interessante, a maioria dos casos, 75% dos assassinatos ocorreu fora do expediente de trabalho. A morte dos profissionais de segurança pública é uma preocupação. Um projeto de lei em análise na Câmara prevê o cumprimento da pena em presídio federal para assassinos de policiais. Para falar sobre esse projeto está conosco o autor da proposta, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Bem-vindo, deputado. Por que o assassinato de policiais deve ser tratado de forma diferenciada na opinião do senhor? Olá, Cassiana. Olá a todos que nos acompanham na TV Câmara. Bom, o assassinato de policiais já é considerado crime de onda desde 2015. Nós sabemos que a quantidade de policiais assassinados pelo Brasil é muito grande, sobretudo no Rio de Janeiro. Nós já tivemos anos em que mais de 200 policiais militares estavam sendo assassinados e isso é muito preocupante, porque eles são operadores da lei, são garantidores da lei, pessoas que usam da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal para manter a ordem do Estado. E como vocês sabem, no Rio de Janeiro existem diversas facções que tratam os policiais como verdadeiros inimigos. E os policiais que são aqueles que estão ali para garantir a aplicação da lei, para impedir que o crime possa estar avançando, muitas vezes têm sido tratados como inimigos e como alvos ambulantes. Por isso que muitas vezes os criminosos, eles atacam os policiais como se fosse uma verdadeira caçada para terem uma premiação. Criminosos que matam policiais, sobretudo os policiais militares, muitas vezes são tratados como heróis. Por isso que hoje já é considerado um crime de onda. E por isso que esses criminosos, eles não podem ficar no mesmo convívio dos criminosos que estão em presídios comuns. Esses criminosos, ao chegar em presídios comuns, eles são tratados ou vacionados, tratados como heróis, sobem na hierarquia do crime. E se eles não estiverem nesse meio, isso acaba inibindo esse tipo de ação, fazendo com que eles repensem as suas atitudes e que tenham receio de matar um policial. Porque não basta ser considerado um crime de onda. Mas desde o momento em que um criminoso, ele sabe que ao matar um policial, ele também vai ser afastado dos presídios comuns e vai ser colocado num presídio de segurança máxima, em que ele não tem contato com outros criminosos e que tem uma restrição muito maior ao seu contato com outras pessoas de fora. Isso aí inibe a sua ação criminosa. Por isso que o projeto trata dessa diferenciação para a prisão dos criminosos que matam policiais. Deputado, eu mencionei também o fato da maior parte dos assassinatos de policiais ocorrer fora do horário de trabalho. Isso tem alguma explicação, na opinião do senhor? Não é uma fatalidade, né? Não, não é uma fatalidade. Foi como eu disse, esses policiais acabam se tornando alvos ambulantes. Como eles são considerados inimigos pelos criminosos de facções, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o PCC, diversas outras dessas facções, esses criminosos, eles buscam o momento em que eles estão desguarnecidos, que eles estão mais desatentos, que eles estão indo para casa ou no seu momento de lazer e acabam praticando esses crimes que têm um viés, muitas vezes, de vingança, por já terem sido presos por algum desses policiais, ou mesmo por tratarem eles como inimigos. Por isso que muitos desses crimes ocorrem nos momentos de folga, ou até no momento em que o policial, por ele não ter um salário que consiga contemplar todas as suas despesas de casa, ele acaba fazendo bicos, como segurança e outras atividades, e aí os criminosos se aproveitam nessa fragilidade para cometer esses crimes. No caso que deu em sejo a criação desse projeto, não foi no momento de folga, foi no momento que o policial Cabo Cardoso, que ele estava num horário de expediente, ele foi, junto com outro policial, a uma loja, se não me engano foi a Casa e Vídeo, em que estava ocorrendo um roubo, e ali ele tentou impedir aquele roubo, um criminoso o pegou por trás, sem nenhuma chance de defesa por parte do policial, em que estava ali garantindo a lei, exercendo o instinto de cumprimento do dever legal, e foi covardemente assassinado. E esse criminoso, como eu disse, ao matá-lo, ele escapou, foi para um refúgio, teve toda a assistência de partidos de esquerda, de organizações não governamentais de direitos humanos, para se entregar, e aí agora ele vai para estar em um presídio comum, onde ele é tratado como herói. Por isso que o nosso projeto, ele tem esse caráter de querer tirar esse criminoso desse meio em que é tratado como herói, um criminoso como esse, ele tem que ir para um presídio federal de segurança máxima, onde ele é recuso e não pode ter contato com outros presos, e assim ele acaba subindo na hierarquia do crime. Obviamente que a legislação penal, processual penal, ela não opera com efeitos retroativos, mas sim para efeitos para frente. Por isso, o caso do Cabo Cardoso, o criminoso, o vagabundo que o assassinou, ele não estará sendo alvo desse tipo de projeto, ele estará no presídio comum, mas para que os próximos criminosos que possam cometer crimes como esse, possam estar sendo punidos dessa forma, tanto com a qualificadora, um crime hediondo de assassinato de policiais, e também no cumprimento da pena para que ele esteja em presídios federais de segurança máxima. Deputado, além desse projeto de lei, há outros também em análise na Câmara, em tramitação, que tratam do assunto. O que mais o senhor considera necessário para coibir o assassinato de policiais? Olha, eu acredito que a nossa legislação penal é muito antiquada, o nosso Código Penal de 1940, muitas das penas ali são muito brandas, há um garantismo penal muito grande por parte do judiciário, de advogados, e também aqui dentro do Congresso Nacional. Há uma cultura do desencarceramento, uma cultura de que a pena deve ser ressocializadora e não punitiva, e não é assim que nós devemos tratar. Nós temos que ter penas mais duras, aumentar as penas, inclusive a pena para o assassino de policiais, que hoje é um crime hediondo, é uma qualificadora de homicídio, ela deve ser mais dura. Nós temos que ter um teto de cumprimento de pena, já que não temos prisão perpétua, mas temos que ter um teto de cumprimento de pena maior do que nós temos hoje, temos que ter menos benefícios penais, ou seja, liberdade condicional, ou a questão da progressão de regime, que não deveria ser dado para criminosos que cometem crimes hediondos. Por exemplo, quem comete um crime comum, por exemplo, um furto ou um roubo simples, ele tem o direito de progredir de pena a partir do cumprimento de um sexto da pena. Já que ele comete um crime hediondo, cumprindo dois quintos da pena, ele consegue ter a progressão de regime. E isso é um verdadeiro absurdo. Alguém que comete um estupro ou o assassinato de um policial, ele pega uma pena e, muitas vezes, com o cumprimento de apenas dois quintos dessa pena, ele consegue estar nas ruas. E nós sabemos que o que ele faz é reiterar na prática dos crimes. Ele retorna a praticar todo tipo de crimes e são esses que, muitas vezes, nós vemos nos noticiários em que as pessoas dizem que estava cumprindo a progressão de pena ou saiu no indulto de Natal e não retornou e voltou a cometer todos os delitos. Então, reduzir esses benefícios penais e até acabar com benefícios penais para quem comete crimes hediondos e, no caso, em questão, aqueles que assassinam policiais. Só para terminar rapidinho, deputado, qual a expectativa do senhor em relação à votação dessa proposta? Olha, é um projeto que foi muito bem elaborado. O projeto trata da alteração da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, e também da Lei 11.671, que trata da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos prisionais federais. E foi um projeto que eu elaborei com juristas muito renomados, como o Rogério Greco, e que tem tido uma aceitação muito grande por parte das pessoas que defendem que haja maior rigor no nosso ordenamento jurídico, sobretudo na legislação penal. E eu tive também, fiz um requerimento de urgência, tive diversas assinaturas, conseguimos o requerimento de urgência, mas o requerimento de urgência ainda não foi pautado. Eu acredito que nos próximos dias há uma grande possibilidade de conseguirmos que ele seja pautado e aprovação. E eu acredito que, se não for esse ano, no máximo no ano que vem, no início de 2021, teremos ele sendo aprovado. E isso será uma grande vitória para não só as famílias dos policiais, dos policiais, mas para a sociedade que espera que haja maior justiça no nosso ordenamento jurídico. Nós falamos sobre a proposta que cria o cumprimento de uma pena diferenciada para assassinato de policiais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho